Todos me convidam Pra dançar em Itaúna No bar do forró e no buraco do tatu Lá toca uma bandinha de forró tão afinado E toca tinhoso, gostoso, desonerado Quando a banda toca é danado de belo A poeira sobe no chilepe do chinelo Tomando uma chiboca, tomando um cipocravo Dançando um pé de serra e fumando um cigarro E a moçada dança de um jeito engraçado No chilepe do chinelo, num forró mais animado Dança rosto com rosto, dança coxa com coxa Quem não sabe dançar fica de água na boca E o forró promete, ninguém fica parado Só vê nego no salão, chamegando a mulherada Tomando um chiboquinha, tomando um cipocravo Te juro nunca vi um forró mais arretado E as mocinhas giram parecendo um peão E os cabra ali do lado segurando em sua mão Mete a coxa no meio, tira o pé dela do chão Joga de um lado pro outro, solta ela no salão Itaúna é famosa pelo modo de dançar Dança pobre, dança rico, dança até o sol raiar Dança mineiro, carioca, capixaba e paulista Dança cabra muito feio e muita menina bonita Todos me convidam pra dançar em Itaúna No bar do forró e no buraco do tatu Na toca uma bandinha de forró tão afinado E toca tinhoso, gostoso, desonerado Quando a banda toca, é danado de belo A poeira sobe no chilepe do chinelo Tomando uma chiboca, tomando um cipocravo Dança num pé de serra e fumando um cigarro E a moçada dança de um jeito engraçado No chilepe do chinelo, num forró mais animado Dança rosto com rosto, dança coxa com coxa Quem não sabe dançar, fica de água na boca E o forró promete, ninguém fica parado Só vem nego no salão, chamegando a mulherada Tomando chiboquinha, tomando cipocravo Te juro, nunca vi um forró mais arretado E as mocinhas giram parecendo um peão E os cabra ali do lado, segurando em sua mão Mete a coxa no meio, tira o pé dela do chão Joga de um lado pro outro, solta ela no salão Itaunas é famosa pelo modo de dançar Dança pobre, dança rico, dança até o sol raiar Dança mineiro, carioca, capixaba e paulista Dança cabra muito feio e muita menina bonita Itaunas é famosa pelo modo de dançar Dança pobre, dança rico, dança até o sol raiar Dança mineiro, carioca, capixaba e paulista Dança cabra muito feio e muita menina bonita Itaúna é famosa pelo modo de dançar Dança pobre, dança rico, dança até o sol raiar Dança mineiro, carioca, capixaba e paulista Dança cabra muito feio e muita menina bonita Itaúna é famosa pelo modo de dançar Dança pobre, dança rico, dança até o sol raiar Dança mineiro, carioca, capixaba e paulista Dança cabra muito feio e muita menina bonita E aí E aí